E aí gente, tudo bom? Esse vai ser o último vlog da viagem do Ibrahim no canal E desde que eu postei o primeiro vídeo contando a minha história, eu tô recebendo muitas mensagens lindas Eu tô conhecendo tantas histórias de vocês que também tem um relacionamento à distância E sério gente, muito obrigada por todo o carinho que eu tô recebendo E outra coisa que eu também queria falar nesse vídeo é que muita gente também comentou Por que ele não ficou na minha casa, por que ele ficou num hotel E eu insisti muito pra ele ficar na minha casa, mas ele realmente queria ficar num hotel Porque ele achou que ia ser melhor pra mim e pra minha família Então é isso gente, espero muito que vocês gostem do vlog Agora a gente tá numa feira de games que tá rolando aqui no Ibirapuera E o Ibrahim tá surtando, porque ele ama games Então olha como a criança tá empolgada Gente, vocês não sabem, eu vim aqui jogar game com meu namorado e os homens aqui Olha, tão tudo dando em cima dele Acabei de estar jogando um joguinho, o cara me dispensou porque eu queria jogar com ele Você acredita? Tão tudo dando em cima dele, vocês tem que ver os homens aqui tão que tão Tão tudo dando em cima dele, vocês tem que ver os homens aqui Tão tudo dando em cima dele, vocês tem que ver os homens aqui Bom dia gente, hoje é dia de mais um vlog aqui no canal E hoje infelizmente é o dia que o Ibrahim vai embora Ele chegou aqui dia 6 de outubro e ele vai embora 18 de outubro à noite Então hoje é 18 de outubro, então hoje ele vai embora Então ele ficou aqui uns 12 dias, mas gente, relacionamento à distância é isso Você ficou um tempo com a pessoa e agora ele vai embora E eu não sei quando eu vou ver ele de novo Só pra mostrar pra vocês que relacionamento à distância não é fácil Mas também quando a gente se encontra é muito legal Bom, agora já que ele gosta tanto de brincar com o drone, a gente veio aqui pra brincar um pouco num parquinho Então é isso, a gente vai dar uma brincadinha de drone E foi esse o tênis que eu comprei pra ele, na passarela Eu gostei A Emily também gostou A Emily finge que odeia ele, mas ela ama E eu também comprei na passarela essa blusa da Adidas, porque ele ama a marca Adidas Esses dois presentes eu comprei na passarela E é muito fácil comprar lá, eles aceitam Paypal, eles aceitam cartão de crédito, boleto Agora a gente veio aqui pro Outlet, que também é perto do Hopi Hari Que fica aqui em Itupeva E a gente veio ver se tem alguma coisinha que o Ibrahim quer levar de última hora Alguma coisa da promoção Bom, a gente já voltou do Outlet, agora a gente vai tentar tirar umas fotos aqui fora Porque agora são 6 horas e ele vai embora tipo umas 10 Na verdade o voo dele é às 3 da manhã, mas ele tem que ir ainda pra São Paulo Então a gente vai ver se consegue registrar alguns momentos ainda Bom gente, estamos aqui esperando o Uber dele chegar E já são tipo quase 11 horas da noite E eu não quero falar tchau, porque é muito difícil Agora o Uber dele chegou e ele vai embora Tchau Gente Gente Bom gente, esse foi o vlog do Ibrahim E eu não fui com ele até o aeroporto, porque já era muito tarde o voo dele Ele também não queria que eu dirigisse até São Paulo essa hora Porque pode ser um pouco perigoso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês querem conferir todas as fotos Eu vou deixar meu Instagram aqui Então me sigam lá pra conferir tudo Comentem lá nas minhas fotos que eu vou adorar responder vocês Então é isso gente, até o próximo vídeo Beijos Tchau